Agradecemos muito a oportunidade de estar trabalhando com vocês aqui. Nós gostaríamos de ter trazido mais dos nossos candidatos ao título de mestre. Não foi possível, eu soube que houve promessas e vingâncias eternas por aqueles que ficaram, mas fazer o quê? Enfim, todo mundo queria vir para cá. Queria fazer uma referência ao grupo que nos antecedeu de Mato Grosso, porque nós somos de Mato Grosso do Sul. E os brasileiros ainda não aprenderam qual é a questão entre uma coisa e outra. Até agora, as disputas que nós temos entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é para quem tem mais cabeça de gado. Eu sei que nós estamos começando a perder nesse item aí. Mas, por outro lado, nossa vingança é terrível. Nós temos uma mulher. É claro que isso é apenas uma brincadeira para eu diminuir meu nervosismo, né? Porque nós, Mato Grosso do Sul, somos realmente originários do Mato Grosso, né? Quando houve a separação do Estado, nós é que saímos do território. Então, devemos tudo aos Mato Grosso do Sul, né? Menos o calor, é claro, né? Mas, de qualquer forma, temos muita identificação. O que eles disseram anteriormente é o que muitas vezes nós passamos lá no Mato Grosso do Sul, né? Por outro lado, eu só queria fazer um esclarecimento. Houve esse episódio do incêndio na Quinta da Boa Vista, né? E ontem houve uma declaração de um político. Ele fala que é do Mato Grosso do Sul. Mas, pelo sotaque, você pode saber que não é do Mato Grosso do Sul. Eu quero esclarecer bem isso aí. Deve ter havido algum acidente, coisa parecida, alguma grande enxurrada, alguma enchente. E essa coisa apareceu lá no nosso Estado, né? Então, eu só queria dizer o seguinte, a manifestação feita por aquele político definitivamente não é a posição dos sul-matogrosenses, tá? É só uma declaração e, ao mesmo tempo, um protesto contra a declaração dele, né? Sobre as viúvas do incêndio, né? É terrível, é terrível. Nós estamos realmente, parece, num processo de decadência, né? Que eu espero, pela nossa demonstração aqui e pela demonstração dos outros, que nós vamos nadar contra a corrente. Você podia passar um pouquinho? Então, os nossos participantes, no meu caso, eu estou como coordenador, estou como coordenador atualmente. Meu nome é Osmar Ramon, o professor José Carlos, o que nos ajuda muito de perto, e os nossos discentes. Viviane Aparecida, Luciana Magalhães, Paulo Roberto Batista, Otonel Luiz Além Blanco. Já levei um cacete por causa disso, né? Pode passar? Bom, começou o curso nosso em 2017, como todos, né? Com a participação de seis professores, que a gente considera permanentes, e dois colaboradores. Nesse processo, então, com o passar do tempo, já nesse ano, os dois que eram colaboradores passaram a ser do quadro permanente, e agora temos mais dois colaboradores. Aqui, uma demonstração de como que o profilo tem já um posicionamento marcante para nós. O fato de termos dois candidatos, na turma passada, um de São Paulo, e nessa turma, um do Paraná, e nós estamos no Mato Grosso Sul, aí dá para dar uma visão de como que nós estamos já ocupando alguns espaços, por causa do profilo. Então, a Universidade Federal Mato Grosso Sul já começa a ter a sua participação, né? Então, nesse quadro, para nós é muito importante essa questão do alcance do programa para a região. A região de fronteira, igualmente a questão do Mato Grosso, e fazemos fronteira com dois importantes países, e são importantes mesmo, pela história, pela cultura, que é o Paraguai e a Bolívia. Essa região, por outro lado, é objeto de muita discussão, em função da violência que existe no país, e nos colocam a acusação de que nós somos os responsáveis pela entrada de drogas, armas no Brasil. Todo mundo fala em fechamento de fronteira. Justamente no momento em que a gente está tentando, justamente, até os próprios países europeus, nós, claro, alguns, né? Derrubar o máximo que for possível dos muros, né? Essa questão de erguer muro, erguer cerco, isso aí é coisa de gente com um topete muito clarinho na cabeça e nada de cérebro, né? Mas eles querem impor sobre nós essa questão. Então, esse fato de sermos, de pertencermos a uma região de fronteira, para nós é muito importante, porque nós temos uma grande influência da cultura paraguaia e da cultura boliviana. E nós, no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal Mato Grosso do Sul, nós temos vários alunos, tanto do Paraguai quanto da Bolívia. Então, para nós aí é um prato cheio para, eventualmente, discutirmos a internacionalização do programa. E queremos até trazer professores, pensamos isso, né? Não pensar no custarado, por enquanto, né? E eu acho que vai ser uma ação que vai acontecer logo em seguida. Então, dessa forma, já iniciamos as primeiras ações envolvendo a comunidade e que resultou no primeiro encontro de educação filosófica, Profilo, Fines, em maio de 2018, que o professor José Carlos, então, vai discorrer sobre a assuntos, tá? Bom dia a todos e todas. Bom, eu sou o professor José Carlos, estou lá também na UFMS, né? Que eu sou o professor que estou lá já desde 1999, na UFMS, e atuei já desde a criação do curso de filosofia dentro do ReUni, lá em 2010, né? Quando foi implementado o curso lá no campus de Campo Grande, né? Eu sou professor, fui formado também em filosofia, mestrado em filosofia e doutorado em educação, mas voltado mais já para essa questão do ensino, né? Na nossa área. E a minha atuação sempre se deu mais voltada para as questões, discutindo algumas questões entre filosofia e educação, quando eu ingressei na UFMS não havia o curso de bacharelado, nem licenciatura em filosofia, então eu dava aula de introdução em filosofia e filosofia da educação, né? E aí sempre trabalhei um pouco essa questão da relação importante da filosofia com a educação e a licenciatura em filosofia, que tem um papel fundamental enquanto papel educacional, né? O ensino está ligado à questão da educação, e aí a gente fez toda uma discussão já também no nosso curso. E também atuo mais na questão da área específica, mas voltada para a ética e filosofia política, né? Que é a área que eu venho estudando também bastante. Bom, nessa questão, então, eu, como já bem lembrado pelo professor Osmar Ramão, que é o nosso coordenador, eu venho atuando também no Prof. Filo, e nós vimos desenvolvendo aí o nosso primeiro encontro de educação filosófica, né? Que está ligado também ao nosso grupo de estudos e pesquisas, chamado Filed, que é grupo de estudos e pesquisas em filosofia e educação, onde tem duas linhas, uma de filosofia e educação, mas o que nós vemos, vimos aprofundando mais na segunda linha, que é filosofia, né? E ensino de filosofia, né? Então, aí nós organizamos, com base no Prof. Filo, o primeiro encontro de educação filosófica, que nós consideramos fundamental para desenvolver, né? Mostrar um pouco daquilo que estava sendo desenvolvido no Prof. Filo, e também algumas discussões sobre a questão do ensino de filosofia e o papel relevante no processo educacional, o papel da filosofia dentro da educação, no ensino médio, principalmente, né? Sem entrar muito na questão do ensino superior. Mas também, é claro, que entrou algumas questões da formação dos professores de filosofia que se dá nos cursos de licenciatura. Então, esse encontro foi muito importante. E, por outro lado, também foi o primeiro encontro onde nós também discutimos a participação dos acadêmicos, né? Dos mestrandos, para que também colocassem em discussão muitos dos projetos que já estavam sendo elaborados. Também como elaborar projetos, né? Não só para que os mestrandos expusessem os seus projetos, mas também para que nós montamos lá também uma oficina de projetos para que pessoas que tivessem interesse pelo programa no Prof. Filo pudessem ter uma noção de como elaborar projetos para participar do programa. Então, isso foi uma atividade que nós desenvolvemos a oficina de projetos e, ao mesmo tempo, apresentando um pouco das atividades que eram desenvolvidas e como já estavam estruturados os projetos dos nossos mestrandos. Já algo antecipando já a qualificação, né? Que virá agora no mês de setembro, apesar que nós já tivemos uma mestranda que se qualificou. E também, após esse evento, né? Nós vimos aí que nós temos um problema de procura de vagas, né? E a gente tinha que estimular um pouco essa questão dos cursos também dos alunos de graduação em filosofia, onde muitos participaram para conhecer um pouco mais sobre o Prof. Filo, além de pessoas de outras, de outros cursos, né? Uma vez que lá também nós temos um curso oferecido pela Universidade Católica Dom Bosco, né? Que também oferece licenciatura e bacharelado em filosofia lá, né? Então, vem também muitas pessoas que foram formadas em outras instituições. Então, é no sentido de estimular, gerar expectativas para que as pessoas possam ter mais interesse pelo Prof. Filo, conhecer um pouco mais o que é o Prof. Filo, a relevância do ensino de filosofia no ensino médio, né? Uma vez que, de modo geral, sempre há algumas discordâncias, porque alguns preferem um estrito senso, o bacharel, e não ver a relevância do ensino de filosofia no ensino médio. Apesar de toda essa questão, no estádio Mato Grosso do Sul também é uma hora a aula por semana, já desde que foi implementado o ensino de filosofia lá no ensino médio, né? Então, a gente sabe como é difícil para quem trabalha no ensino médio. Eu passei por experiências, lecionei 13 anos no ensino médio também. Então, a gente sabe como não é fácil lidar com essa questão. Apesar que eu lecionava no estado de São Paulo e depois fui para o Mato Grosso do Sul. Então, é importante porque a gente, passando por essas experiências, a gente vai também compreendendo as dificuldades que nós temos. Então, toda essa expectativa que nós colocamos aí para mostrar para os futuros candidatos que fazem parte de um processo comum muito interessante. A outra questão que nós discutimos, uma vez que nós consideramos importante o papel e a relevância da filosofia na questão educacional, seja nas questões éticas, políticas, epistemológicas, etc., para desenvolver diversas habilidades filosóficas para os alunos do ensino médio, para os adolescentes de modo geral, mas também nós desenvolvemos o segundo projeto que é o Colóquios de Educação Filosófica que está em processo nesse momento até o final deste ano. É o primeiro evento que nós organizamos, em termos de Colóquios, para que estimule a discussão sobre a questão do ensino de filosofia e do papel relevante que ele tem de educação, quais os caminhos que podem ser levados, mostrando as diversas vertentes. Nós temos um quadro que participa do profilo com também cada um, é claro, dentro das suas diversas perspectivas dos docentes, todos já com alguns com mais experiências, outros com menos, mas que todos consideram uma certa importância e a relevância de atuar no mestrado profissional. E isso tem estimulado. para nós, essas atividades e o grupo de pesquisa é importante, porque a gente vai mostrando para os alunos, sejam da graduação, que estão lá, alunos que não pertencem ao nosso curso de licenciatura, mas uma vez que entram em contato, sentem vontade de participar, e aí vai fazendo contato para poder ver as possibilidades de atuar, de ingressar no Prof. Filo, e como que nós trabalhamos essa relação de ensino e filosofia no ensino médio? Então, essa é uma questão fundamental, eu não vou prorrogar muito aqui, para que depois nós possamos trabalhar. Então, vou passar agora a apresentação dos trabalhos para os candidatos, ao título de mestre em filosofia profissional e seus respectivos trabalhos. Eu, até o momento, estou orientando quatro mestrandos, o que já é um bastante trabalho nesse tempo, mas que são significativos na medida que a gente vai desenvolver nossas atividades. Bom dia a todos. Bom, sou o Luciano, Gostaria de agradecer primeiro a acolhida de todos nós aqui em Fortaleza, foi um momento interessante, primeiro porque nos tirou, por exemplo, ontem de um frio de 7 a 9 graus e nos trouxe para o sol para o calor de Fortaleza, já foi algo bem significativo, e também pela possibilidade das experiências aqui apresentadas. Eu até destacaria algumas que eu achei muito interessante, porque nos põe em contato com vários núcleos, com diferentes núcleos aqui do Profilo. Algumas experiências muito empolgantes, como o pessoal de Campina Grande, ontem, com uma filosofia muito ativa, o pessoal do Maranhão também com uma relação interessante entre educação e filosofia, as experiências do Espírito Santo, muito ancoradas nas comunidades em que os professores trabalham, e o pessoal do ABC com um material didático muito bem elaborado. tudo isso são diferentes perspectivas que nos informam e nos dão um norte de como os núcleos estão desenvolvendo as suas práticas. No meu caso, eu vou trabalhar com dois autores, o Tocqueville e o Deleuze, aparentemente um pouco contraditórios, talvez, mas com caminhos e perspectivas um tanto quanto distintas, para ver se eles se encontram em algum momento na sala de aula. No caso do Deleuze, é muito mais para uma fundamentação pessoal. Então eu busquei na elaboração de conceitos, no livro O que é filosofia, na experiência dele com o Félix Gattari, de como trabalhar a filosofia em sala de aula. Como é que isso poderia dar uma fundamentação para a minha prática de professor e a partir desta perspectiva construir toda a minha didática em sala de aula também. Então, o Deleuze, com a elaboração de conceitos é um elemento para a minha formação pessoal, porque eu acredito que ela tem que ser muito mais permanente do que a própria experiência do mestrado. Eu tenho que carregar comigo, enquanto professor de filosofia, algo que o próprio curso me dê como fundamentação. E o que desenvolver em sala de aula com os alunos? E aí eu pensei nos valores democráticos, porque a democracia não está dada para nós. A democracia está constantemente ameaçada por fundamentalismos, por intolerâncias, como já foi citado aqui, escola sem partido, às vezes em sala de aula, ou mesmo entre colegas, nós vemos uma crítica muito acirrada contra os direitos humanos, que parece contraditório um professor criticar os direitos humanos. Então, essa democracia ameaçada nos faz perceber que é importante discuti-la, é importante valorizá-la, é importante discutir com os alunos os valores democráticos. Porque, como Tocqueville, eu acredito também que mais do que uma forma de governo, a democracia é um modo de vida que garante diferentes modos de existência. Então, é esta democracia que vai nos permitir a constituição de diferentes horizontes existenciais e diferentes perspectivas de vida na sala de aula, não apenas, mas também na sociedade como um todo. Então, por isso, discutir Tocqueville, discutir os valores democráticos, é um autor pouco lido, felizmente a minha orientadora, ela está fazendo um trabalho, um trabalho de leitura justamente do Tocqueville e estamos descobrindo aí o que nós podemos trazer do Tocqueville para a sala de aula. Então, tem essas duas perspectivas, eu sou da segunda turma, então, na verdade, ainda é uma pesquisa em construção, é uma hipótese que ainda vai ser testada, melhor elaborada, melhor fundamentada, mas o que nós queremos é encontrar a elaboração de conceitos, e o Tocqueville. O produto, na verdade, que nós estamos pretendendo trabalhar será principalmente uma sequência didática, só que junto com essa sequência didática, um ponto fulcral vai ser as rodas democráticas, que é uma experiência já desenvolvida pela minha orientadora e que ela leva essas rodas democráticas para fora do ambiente escolar. Então, nós vamos tentar trazê-la também para dentro do ambiente escolar. Só isso, então. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, a todas aqui. Obrigada, Ceará, pela recepção, faço minhas as palavras do Luciano também. Está sendo de grande valia esse momento, esse encontro. E um momento de ver, assim, o que nós precisamos melhorar e o que a gente está caminhando bem. Eu pensei que nós estivéssemos ruins, uma situação ruim, com uma hora aula como o professor José Carlos falou, mas sou solidária aos nossos vizinhos ali de Mato Grosso, com meia, meia aula por semana. Sou aluna também da segunda turma, agora de 2018. Eu trabalho na rede pública, Estado Alto, Campo Grande. E o meu trabalho, a minha pesquisa, o título é Filosofia na Escola, um guia prático para o ensino a partir da série televisiva Black Mirror. A minha proposta de pesquisa vai tentar demonstrar, é o meu objeto de pesquisa, é demonstrar que a aprendizagem do aluno de Filosofia, do Ensino Médio, pode ser consolidada a partir de uma metodologia voltada para o uso de séries televisivas. Dois grandes problemas nós encontramos lá na rede pública de Mato Grosso do Sul. Primeiro, que é a carga horária reduzida, e segundo, é a formação às vezes inadequada do professor que atua em Filosofia. Nem todos que lecionam essa disciplina são formados em Filosofia, tem essa formação. Então a gente discute muito essa questão da peculiaridade da Filosofia, da metodologia, da didática própria da Filosofia, que não é, é diferente de uma didática de Pedagogia, por exemplo. Tem especificidades, e às vezes quando o professor não é da área encontra mais dificuldade em trabalhar. Então eu parto dessas duas dificuldades, da carga horária e da formação inadequada. Por isso, a proposta final da produção de um guia prático para os professores que lecionam Filosofia baseada na série Black Mirror. Black Mirror, por que Black Mirror? Porque é uma série com alto potencial filosófico. Black Mirror é pura Filosofia, em todos os episódios. Em um único episódio, ele é muito rico em vários temas, temas filosóficos. Então a primeira dificuldade na elaboração do projeto, na reestruturação do projeto, foi decidir, pego um episódio e trabalho vários temas filosóficos, ou escolho temas filosóficos e vou procurando nos episódios. A série está na quarta temporada, já tem quatro temporadas, está disponível na Netflix. Eu decidi, então, ir por tema e procurar o episódio adequado. Então, não vou trabalhar tudo que consta no episódio, mas temas específicos, que eu vou falar brevemente logo em seguida. Assim, os conteúdos têm que ser significativos para o aluno. E o que eu também considerei na elaboração desse projeto, dessa proposta, é a modernidade. É como nossos alunos do ensino médio estão conectados. Conectados à tecnologia avançada e o serviço de streaming, que a gente não pode ignorar. aluno no celular, tem Netflix, tem várias plataformas de streaming, a facilidade de acesso, a rapidez, arquivo ali no celular e não posso ignorar isso. E junto com Black Mirror, que eu, quando eu tive conhecimento, vi essa possibilidade de trabalhar filosofia a partir da série, unir as duas coisas. Black Mirror é uma série inglesa, foi lançada em 2011 e desde 2015 a Netflix comprou os direitos dela. Como disse, está na quarta temporada. É uma série chocante, uma série muito atual, que trabalha principalmente a questão do homem e sua relação com a tecnologia, principalmente as consequências disso. Não tem como assistir um episódio de Black Mirror e ficar inerte. Todos os episódios promovem uma reflexão, que é o nosso objetivo principal, fazer pensar, desenvolver a capacidade de pensar, de incomodar. Então o aluno se sente incomodado, vai se sentir incomodado, qualquer pessoa, podem procurar depois, assistir, vai se impactar. Uma coisa interessante é assim, que não serão utilizados todos os episódios. Tem alguns que são muito fortes, que não são adequados para se trabalhar, mas será feita uma seleção. também assim, é tranquilo de trabalhar essa série porque os episódios são autônomos. Então pode, ah, quero trabalhar política, tal episódio, quero trabalhar ética, teoria do conhecimento. É só escolher que um não está ligado ao outro, são histórias próprias. É assim, chocante, é instigante, é inovador, é direta, é uma série para falar de filosofia, para trabalhar bem em filosofia. uma proposta, uma metodologia nova que eu estou propondo, uma ferramenta a mais para o professor. E para o aluno também se sentir parte disso, porque é bem atual e eu sei que eles gostam muito de assistir, já assistiram alguns episódios da série. Como que se dará a minha pesquisa? No primeiro momento, leitura bibliográfica, principalmente quanto à metodologia específica para o ensino de filosofia. Em seguida, a produção de um material didático para trabalhar e aplicar com os alunos. Esse material didático, inicialmente, escolhi dois episódios, um que é Engenharia Reversa, que eu vou trabalhar a teoria do conhecimento, Dekar, principalmente a primeira meditação, meditações metafísicas, a primeira meditação, e o segundo episódio, que é da Livre, que eu vou trabalhar Rousseau, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Esses dois serão o pontapé inicial da pesquisa. Após preparar o material, aplicar junto aos alunos, depois avaliar através de um questionário, e por fim, fazer análise do resultado. Com esse resultado em mão, daí providenciar a elaboração do guia prático, do guia didático, a partir de Black Mirror para os professores. É um apoio a mais aos professores, é uma sugestão. Temos que estar sempre inovando para conquistar essa garotada, conquistar esses alunos que muitas vezes têm o desinteresse, já foi colocado aqui, não entendem qual a importância de filosofia, onde está a filosofia, para que filosofia, por quê, mas é uma oportunidade de mostrar que a filosofia está em tudo. Às vezes eles não percebem, mas está em tudo. E outro detalhe, uma outra consideração a respeito da pesquisa que eu pretendo dar muita ênfase é com relação aos textos filosóficos, originais. O acesso a eles será trabalhado textos originais. Mesmo com aquela dificuldade dos alunos que chegam no ensino médio de leitura, de escrita, de interpretação. Vejo que a filosofia pode contribuir com o desenvolvimento dessas habilidades e competências do aluno também. Filosofia e leitura. E um colega anterior, Alexandre, se não me engano, falou da Lídia Maria, também pretendo, livro de cabeceira, a leitura analítica. Trabalhar o significado primeiro, procurar o conceito, depois a análise, a síntese, trabalhar dessa forma. Trabalhando filosofia, vamos desenvolvendo também a leitura e a escrita, a interpretação, colaborando com nossos outros colegas também. Eles colaboram com a filosofia, vamos colaborar com eles também. Espero muito que dê certo, acredito que vá dar certo, vá resgatar o interesse da garotada, consolidar essa aprendizagem e ser uma ferramenta a mais para o professor. Agradeço aqui a participação mais uma vez. Bom dia, professores, professoras. Agradecer pelo acolhimento da Universidade Federal do Ceará e também a organização que nos oportunizou a estarmos aqui hoje, vivendo um momento privilegiado para podermos aprofundar reflexões que são inerentes a nossa prática dentro dos programas de mestrado do Prof. Filo. E acredito que esse momento também nos ajuda a fazer com que o programa, ele também aconteça em rede com nós discentes que estamos inseridos dentro do programa e conseguimos, diante das realidades específicas, locais de cada mestrando, fazer com que o nosso trabalho possa ser enriquecido, melhorado, reelaborado, aprimorado com as riquezas que nós podemos, desde ontem, estar adquirindo com a participação de cada um. Eu me chamo Paulo Roberto Batista, moro em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e estou no núcleo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por uma questão de logística. Essa questão de logística ajuda no impacto financeiro também, dado que, pela região lindeira, a aproximação até Campo Grande, ela é muito mais, com custo menor do que a Curitiba ou do que a União da Vitória na Unespar. Então, isso favoreceu também a decisão no momento de estar fazendo a inscrição e se candidatando para uma oportunidade no programa de mestrado. Eu gostaria de pedir a ajuda da Luana para passar os slides para mim adiante. O meu tema do meu projeto é o uso dos espaços públicos no ensino de filosofia em Foz do Iguaçu. Novos caminhos para despertar o interesse dos alunos pela filosofia política a partir de Montesquieu. O meu orientador é o professor Dr. José Carlos da Silva, que está aqui e tem dado grande contribuição para que esse projeto possa ser possível. Por gentileza, Luana? O ensino de filosofia no ensino médio não é uma tarefa fácil como nós vimos com as declarações de muitos dos mestrandos que por aqui passaram. Entre as dificuldades que nós temos, a baixa carga horária no currículo escolar, o número insuficiente de oratividade para a preparação das aulas e somado também a falta de interesse do aluno pela disciplina, pelo componente curricular filosofia, dado que se torna para o professor um desafio estar lecionando essa disciplina em sala de aula. Pode passar, por gentileza. Acho que eu vou por aqui, aí eu vou mudando, você me acompanha. Desse modo, o problema central da minha pesquisa, ela é expressada na pergunta, o que pode ser feito para contribuir na superação do desinteresse do aluno pelo ensino de filosofia? Decorrente desse problema de pesquisa, suspeita-se que a sensibilização que promova a discussão e o diálogo da filosofia nos espaços públicos ao filosofar, desperte o aluno o interesse pela motivação pelo ensino de filosofia. hoje nós temos no presente marcado em nossas salas de aula a busca pelos recursos de sensibilização que vão de textos filosóficos, cinema, música, fotografias, pinturas, jornais, revistas, documentários, cartons, charges para sensibilizar o aluno a respeito dos conteúdos da filosofia. porém não temos nenhuma ação direcionada para a sensibilização dos usos dos espaços públicos que nós temos na cidade onde lecionamos que possa ser utilizado como um recurso para sensibilizar esse aluno pelos temas filosóficos. E a minha proposta ela se diferencia das visitas dirigidas que muitas vezes é comum nas escolas em que o professor programa uma visita e leva os alunos para uma atividade pedagógica. ela vai ter uma finalidade em que os lugares onde serão escolhidos oportunizar o aluno a ser sensibilizado pelos temas filosóficos. A proposta curricular implementada nessa pesquisa vai constar da reflexão filosófica sobre o pensamento político de Montesquieu a partir da separação dos três poderes aonde serão utilizados na minha pesquisa o uso dos espaços públicos do município de Foz do Iguaçu como a prefeitura municipal a câmara de vereadores e o fórum da comarca. A proposta ela não fica reduzida somente a cidade e a esses espaços outras intervenções elas podem acontecer de modo que a proposta curricular seja replicada por professores de outras localidades contemplando outros conteúdos do componente da filosofia. um exemplo é você falar de ética levando os alunos para algumas ruas do bairro ou da cidade aonde há semáforo aonde há estacionamento para cadeirantes aonde eles podem observar no momento em que estão ali fora do espaço escolar condutas que vão contrário às reflexões éticas que são realizadas por alguns filósofos que discutiram o problema é uma outra realidade é o problema da morte em Ipicuro o medo da morte aonde poderíamos discutir esse tema filosófico na nossa cidade a sua cidade tem cemitério é um tanto quanto macabro mas não é um lugar que nós podemos levar os alunos a pensar a respeito do medo da morte embora seja uma sugestão um tanto desconfortável de se pensar nela toda cidade acredito eu que no Brasil tenha um cemitério então logo ali existe um espaço público para discutir um tema filosófico que vem sendo alvo de muitas discussões que é o problema da morte e poderíamos citar tantos outros quanto a questão da desigualdade social acredito eu que não diferente do meu município nós podemos levar os nossos alunos observar o aluno da periferia indo em dia de chuva para uma escola a pé a um raio de um quilômetro dois quilômetros da sua residência e podemos levar ele observar os alunos que chegam de van e tem alguém na porta da escola que vai com um guarda-chuva pegá-lo na porta da van para que ele entre sem se molhar na sua escola não é uma reflexão que pode ser feita a respeito das desigualdades sociais elas existem ou não existem ou todos têm as mesmas possibilidades como muitas vezes é visto em alguns discursos então nós poderíamos ter tantos outros temas filosóficos e lugares do município onde nós atuamos para levar os alunos a refletirem sobre temas filosóficos a justificativa dessa proposta acredita-se que o uso dos espaços públicos do ensino de filosofia possa afetar positivamente o aluno para o conteúdo trabalhado pois visa apresentar a disciplina descomplicada da complexidade filosófica bem como visa levar a filosofia ao aluno de forma interessante e adaptada a sua realidade e aqui quando fala descomplicada da sua complexidade não estamos dizendo de tirar a originalidade da filosofia ou de levar o aluno a não tê-la de uma forma original mas descomplicada e perder assim o seu sentido mas fazer com que ele a partir dos espaços públicos favoráveis ao filosofar consiga ser afetado pelo tema no caso da minha proposta a divisão dos poderes em Montesquieu é diferente de você falar para o aluno em uma sala de aula sobre o papel do legislativo e levá-lo ao ambiente onde o legislativo atua é diferente de você falar do papel do executivo e levá-lo no ambiente aonde o executivo atua é diferente de falar do papel do judiciário e levá-lo no ambiente aonde o judiciário atua e essa proposta leva eles a pensarem de modo a não serem enganados que hoje é muito comum em ano eleitoral nas eleições municipais candidatos a vereadores irem nas periferias e prometerem construir escolas estaduais para os moradores o que não é da sua competência porém em razão de não se interessarem ou de não tiverem oportunidade de se ater qual é o papel do executivo acreditar nessa proposta então os alunos podem ser levados a partir de uma discussão no lugar aonde o executivo atua pensar a esse respeito a proposta do projeto poderá servir de subsídio para o planejamento de aulas objetivando contribuir para o aperfeiçoamento da docência em filosofia na educação básica e superação da carência de recursos didáticos disponíveis ao professor de filosofia então o uso dos espaços públicos é uma outra oportunidade que o professor tem para poder de acordo com a sua região o seu município utilizar para poder fazer com que a filosofia seja levada até os alunos de uma forma em que ele se sinta afetado tocado por aquele tema que será discutido o referencial teórico o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa inicialmente constitui por autores que analisam e discutem o ensino de filosofia no ensino médio e buscam responder a pergunta que motivação e interesse pode ter o aluno de nível médio pelo ensino do estudo de filosofia eu deixei em destaque inicialmente porque não são os únicos até porque no decorrer das aulas e da orientação nós vamos tendo outras sugestões e vamos tendo conhecimento de outras obras que podem ser fundamentadas em Montesquieu eu estarei trabalhando comentários políticos de Voltaire e também estarei trabalhando história política de autosser que fazem comentários a respeito da separação dos poderes em Montesquieu o objetivo geral elaborar implementar e analisar uma proposta curricular para o conteúdo estruturante e filosofia política com recorte ao conteúdo específico separação dos poderes em Montesquieu utilizando como recurso didático os espaços públicos da cidade de Foz do Iguaçu no estado do Paraná visando despertar o aluno para a aprendizagem filosófica os objetivos específicos apresentar os espaços públicos da cidade como recurso didático à disposição do professor para o ensino de filosofia aproximar o ensino de filosofia das questões tratadas na vida e na realidade do aluno de forma instigante viva e criativa desconstruir a visão reduzida a construção do conhecimento filosófico exclusiva às salas de aula com carteiras enfileiradas cadernos livros quadro e giz produzir um produto final na forma de plano de aula apoiado na proposta curricular implementada para o ensino de filosofia política a partir de Montesquieu e aí para concluir a metodologia em razão da especificidade da natureza própria do mestrado profissional em filosofia a metodologia da pesquisa será dividida em duas partes a primeira parte será constituída de pesquisa bibliográfica a respeito do problema levantado a partir de autores e obras pertinentes ao tema pesquisado no caso da minha pesquisa a Montesquieu e a divisão dos poderes e a segunda parte será concebida do caráter prático propositivo e transcorrerá com a implantação de uma proposta curricular para o ensino do conteúdo filosofia política definindo o uso dos espaços públicos da prefeitura municipal da câmara municipal e do fórum de Foz do Iguaçu como um recurso didático para chamar a atenção dos alunos para a reflexão sobre a separação dos três poderes no pensamento filosófico e político de Montesquieu dado o momento que nós vivemos no país e nos estados é oportuno levar os alunos a entenderem o papel dos poderes no momento em que nós vemos o judiciário legislando o executivo julgando e assim por diante e até mesmo simbolicamente pensar na existência de um quarto poder que é o poder econômico que dita as regras e diz como é que tem que funcionar a estrutura do estado então são reflexões que nós podemos fazer a partir desse recorte as referências bibliográficas ao qual eu utilizei estão ali elencadas passa por gentileza Luana só para mais uma a gente passar isso ao qual eu utilizei para desenvolver a obra espero que a proposta possa vir depois de concluída contribuir para que os professores também possam fazer uso dela e fazer com que a sua prática docente possa fazer com que as expectativas dos parâmetros curriculares para o ensino de filosofia possa ser atendido que é habilitar o professor de filosofia a levar os alunos a serem despertados para a aprendizagem filosófica muito obrigado bom dia meu nome é otoniel eu sou da primeira turma lá do profilo quero fazer aqui os agradecimentos pela recepção e dizer que quero me desculpar porque eu estou aqui numa gripe há duas semanas e não Sara e na quinta-feira passada nós estávamos lá com 35 graus no domingo já estávamos com 8 então não há corpo que aguente isso eu estou e na beira da qualificação anda meio tenso aí ajuda para você ficar mais assim ainda mas enfim mas estamos aqui pela importância desse evento pela importância da experiência da vivência das experiências de todos que aqui tem falado e que a gente tem aprendido bastante então pela importância do evento a gente está aqui apesar de todos esses percalços eu criei aqui uma organização para que eu possa falar de maneira mais sintética do meu projeto então é como ensinar Marx no ensino médio uma proposta de material didático o orientador professor Ricardo e toda vez que eu vejo o título será que está certo você quer mudar muita pretensão querer ensinar como ensinar Marx mas enfim esse título a gente vai discutindo o próprio projeto durante as disciplinas do ano passado foi bastante discutido eu comecei lá com uma ideia de discutir a questão da dialética e as dificuldades foram aparecendo e a gente vai alterando e organizando toda vez que eu me encontro com o Ricardo é uma discussão para ver de que forma a gente vai enfrentar isso e vai chegar a um título que a gente acha mais adequado ou mais coerente o meu projeto tem origem naturalmente na minha atuação no ensino médio eu consegui já consegui dar aula a partir do segundo ano da minha graduação desde 2004 e depois consegui passar no concurso e assumir em 2006 logo após a minha formatura me formei em dezembro e consegui assumir o concurso já em maio lá no Mato Grosso do Sul que na verdade foi também o primeiro concurso em que nós conseguimos criar uma série de relações e de grupos de discussões e na época era o governo do PT a gente conseguiu uma certa abertura e conseguimos incluir em vias de elaboração do edital a disciplina de filosofia como concurso então inicialmente foram 80 vagas no estado e eu consegui entrar nesse primeiro concurso depois desse foram feitas outras mas eu sou da primeira turma de 2006 que assumiram o concurso então a partir dessa experiência em sala de aula e da atualização dos manuais didáticos e a forma que Marx era apresentado e até pela própria resistência dos alunos em discutir Marx surgiu essa ideia e depois eu acabei conhecendo o Ricardo na Universidade Federal eu sou a minha formação é na Universidade Católica lá porque até então não tinha o curso de filosofia na UFMS então aí eu comecei a participar dos grupos de discussões tem o GPEM que é o grupo de estudos marxistas na Universidade discussões aí até a ideia então uma outra dificuldade é a questão do projeto eu sempre pensei o projeto para um mestrado acadêmico basicamente é uma produção teórica quando eu fiz a prova e quando a gente conseguiu passar no processo seletivo do Prof. Filo surgiu a questão do produto então essa foi uma das primeiras dificuldades que a gente enfrentou e que foram discutidas durante a nossa disciplina de seminário com a professora da disciplina o problema é a questão da relação do Marx e do Engels então é uma discussão teórica que a hipótese é que a forma que é apresentado Marx nos livros didáticos além de ser insuficiente pela quantidade de página enfim é insuficiente do ponto de vista teórico então o GP inclusive eu vou apresentar também na Ampoff dentro do grupo de trabalho Marx e a tradição dialética se pressupõe que há uma presença muito maior do pensamento do Engels do que realmente do Marx e a ideia e o pressuposto básico é a leitura do capital a forma que o Marx apresenta no capital a forma de exposição a tradição dialética que ele usa não é a mesma que o Engels entende e a ideia é que nos livros didáticos e também pelo desserviço que a União Soviética fez do ponto de vista teórico com o Marx que essa tradição nos livros didáticos ou nos manuais didáticos utilizados no ensino médio ela é insuficiente então esse é o problema teórico em que o grupo que eu participo com o Ricardo com o professor Hector da Unicamp com os professores da União Oeste que essa é insuficiência teórica essa é a grande questão então se pressupõe que essa relação da insuficiência teórica aparece também para os nossos alunos nos manuais didáticos e às vezes eu me sinto muito pretencioso exatamente por trabalhar esse tema mas o professor Ricardo apoia bastante tem ajudado bastante a gente tem construído um itinerário de leitura das obras periféricas que a gente chama de periféricas do Engels e do próprio Marx em confronto com o capital que é a obra máxima nesse momento nesse momento eu estou na produção fiz o primeiro capítulo que é a análise desses livros então eu fiz a seleção de cinco ou seis livros os livros mais utilizados dos manuais didáticos a questão da insuficiência a quantidade de páginas como é que é organizado quais são os conceitos que aparecem fiz essa análise de um capítulo estou construindo agora para a qualificação o capítulo teórico que é a análise dessas obras periféricas que é exatamente essa minha fundamentação teórica para a minha qualificação que eu pretendo até o final de setembro realizar lá na universidade as disciplinas no primeiro ano inclusive o professor José Carlos e o professor Ramon que deram disciplinas para a gente foram de suma importância discutir nós discutimos além das dificuldades enfrentadas no projeto as próprias dificuldades enfrentadas na sala de aula qual que é a melhor forma de trabalhar a disciplina do ponto de vista da filosofia da história da história da filosofia do ponto de vista temático então isso é uma coisa que diretamente ajudou na nossa vivência em sala de aula tinha aquela tradição de seguir sempre a história da filosofia para que os alunos tivessem essa ideia da organização da filosofia como é então isso melhorou também bastante a minha prática em sala de aula com as nossas discussões nas disciplinas a riqueza dos textos das disciplinas também ajudou bastante na nossa atuação em sala de aula então isso é algo que diretamente interfere na nossa prática no dia a dia então ajudou bastante as disciplinas ajudaram bastante a gente do ponto de vista do problema discutir Marx é algo bastante importante e valoroso por quê? porque a gente percebe nos alunos o entendimento de que não há outra possibilidade além dessa é o que está posto são as desigualdades tudo é fundamentado aqui a gente tem falado bastante da questão dos direitos humanos e que isso é normal acontecer então nós do grupo de discussões de Marx entendemos não que há sim uma possibilidade e é a questão do posicionamento político nós também temos enfrentado que é a questão da escola sem partido e toda vez que você toca nesses assuntos em sala de aula ele é bastante delicado a incapacidade da discussão a incapacidade de aceitar a diferença de opinião do outro então trabalhar Marx para nós é a possibilidade de superação do modelo social e muitas vezes que a gente discute os próprios colegas de certa forma trabalham de forma irônica não há outra possibilidade sim então fazer com que o aluno perceba e entenda que um outro modelo social é possível em que as possibilidades em que todos nós temos capacidades e do ponto de vista da oportunidade é sim possível um outro modelo social então esse posicionamento político nosso por que eu disse logo no início que é importante esse momento porque o Marx vai defender que a experiência leva a consciência política a maturidade política então esse nosso encontro ele é importante pela troca de experiências pelo momento de estar aqui todos aqui boa parte do país trocando as experiências isso aqui traz de acordo com o Marx uma maturidade política uma consciência política se eu discutir isso com os alunos é possibilitar a questão da consciência de classe quem eu sou por que o Bolsonaro tem tomado conta dos nossos alunos do ensino médio eu acho que isso é uma coisa que todos nós percebemos como é que os nossos alunos do ensino médio defendem o Bolsonaro e aí quando você propõe isso pra eles eles se sentem muito ofendidos na minha última aula da semana passada na quinta-feira no terceiro ano eu fui discutir isso com eles e eles se sentem muito ofendidos quando você expõe as contradições que o candidato que ele pegou pra ele tem dito então primeiro discutir aceitar o diálogo porque toda vez por que eu disse aqui do desserviço da União Soviética porque a União Soviética criou um Estado máximo totalitário e eles acreditam que o comunismo ou o socialismo só é possível a partir de uma sociedade totalitária e Marx nunca disse isso pelo contrário pelo contrário uma sociedade democrática do ponto de vista da oportunidade igualitária bom então acho que as questões que eu tinha que expor são essas espero ter contribuído e só uma ideia que eu quero aqui propor eu acho que uma outra ideia que lá na disciplina que nós concluímos é que o filósofo ele tem que incomodar o filósofo tem que incomodar o filósofo não é alguém que aceita as coisas então nas nossas pesquisas nós vemos claramente que a filosofia é uma disciplina que em determinados momentos ela vai e volta é sempre assim ou às vezes ela vira optativa né em todo momento da história a filosofia é assim então já que nós estamos passando por um momento de reforma da BNCC que é uma incerteza danada praticamente de forma prática nós não entendemos realmente o que vai acontecer se ela vai ficar optativa se não vai se em alguns estados o nosso diz que não ela vai ficar como está a gente não sabe porque muda a noite e acabou até dezembro é uma coisa mudou o governo é outra então eu acho que nós devemos lutar não só pela filosofia no ensino médio mas pela filosofia no ensino fundamental em todo o Brasil vamos incomodar de nós aceitarmos isso que estão querendo então vamos pleitear para que ela vire disciplina também em todo o ensino fundamental não só no fundamental 1 como no fundamental 2 eu vi aqui algumas pessoas dizendo que no fundamental 2 no Mato Grosso então por que não propor que ela vire disciplina obrigatória no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2 eu acho que é uma questão que nós temos que pensar e vamos começar a pensar hoje se ela ainda não foi pensada como proposta prática realmente por que? já que nós temos que incomodar vamos incomodar vocês querem nos fazer aceitar esse processo de forma quieta não, não vamos não vamos nós perdemos uma batalha vamos reagir de alguma forma então é propor a filosofia como disciplina obrigatória no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2 não só no ensino médio obrigado bom, essa foi a nossa contribuição do Mato Grosso do Sul espero que tenhamos aproveitado e nós estamos aqui justamente por causa desculpa aí estamos aqui justamente por causa desses alunos são eles que vão daqui uns dias pegar o bastão ir pra frente dentro de atitudes como a que o o Tonial sugeriu e eu finalizo da seguinte forma não é possível que a gente imagine e aceite a ideia de que uma atividade tão humana quanto a filosofia que tem seus oficiais 2.500 anos mais o período da questão mítica vai ser atropelada por um grupo de inéscios energúminos passageiros né que vão dizer assim não acabou a filosofia acabou deles né sabe não é possível não não se pode pensar assim né e eu eu tenho uma frase que talvez ele não se lembre de ter feito o gesto que ele talvez não se lembre de ter feito no Paraná no encontro de março Edmilson chegou e falou assim nós estamos aqui nós estamos aqui então a gente tem que adotar esse gesto não nós estamos aqui vivos pra incomodar né é a contribuição que a gente tem agradeço muito a vocês e a atenção que vocês nos deram obrigado aplausos